Se jogar outra lua em mim, eu vou ficar irritado. Stark... Você me conhece? Conheço. Não é o único amaldiçoado com a sabedoria. A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro. O Homem de Ferro Você não entendeu que está em jogo. O que não? Link, você é que não entendeu que o Thanos está dentro da minha cabeça há seis anos. Desde que ele enviou um exército para Nova York e ele voltou. Eu não sei o que fazer. Minha maldição é você. É a jogada final agora. Por que fez isso? Não tinha outro jeito. Dê meu respeito, Stark. Quando eu encerrar metade da humanidade ainda estará viva. Eu espero que lembre de você. Eu já sei o que eu estou comando. Eu já sei o que é. Eu estou com medo de viver, mas eu estou com medo de morrer. E se tem a dor de Deus. E se você tem a dor, eu me burro de mim. E é um tempo atrás. E é tudo bem. Eu quero sentir algo, eu estou com medo. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Eu estou com medo de viver, mas eu estou com medo. Eu estou com o tempo e vejo em mim. Relaxa, gente. Where am I feeling, I no longer feel things I know I should, I'm paralyzed Where is the real me, I'm lost and it kills me Inside, I'm paralyzed I'm just so paralyzed, yeah, I'm just so paralyzed I have no feelings, oh How come I'm not moving, why you're not moving Where is the real me, where is the real me I'm paralyzed, I'm paralyzed, I'm paralyzed I'm paralyzed I'm paralyzed, I'm paralyzed I'm paralyzed, I'm paralyzed Legenda Adriana Zanotto